Estou com 24 semanas. É normal o bebê mexer pouco? Muito bem. Deixa eu te mostrar aqui o tamanho do bebezinho, tá? Aí dentro do seu útero. Ele tem exatamente esse tamanho. Então, o que acontece? A partir de 24 semanas, a mãe vai começar sim a sentir o bebê se mexer. Só que o que acontece? Ainda os movimentos são muito sutis, porque o útero já está bem grande, e o bebê tem ainda bastante espaço dentro do útero, tanto que ele consegue se mover, ficar na posição sentadinho, cefálico, consegue ficar atravessado, consegue ficar de cabecinha para baixo, ele fica mudando constantemente aí a sua posição, tá? Mas a partir aí de 24 semanas, e vai agora evoluindo as semanas, você vai começar a sentir cada vez mais intenso esses movimentos. Agora, a ausência dos movimentos é sinal de alerta, tá? Sinal que você deve procurar imediatamente a maternidade. Agora, se os movimentos ainda estão sutis, estão leves, estão suaves, você pode ficar tranquila, porque isso é sinal que o seu útero está grande, e o bebê está tocando ali na parede do útero para você sentir, tá bom? Agora, a ausência dos movimentos fetais, repito, você deve procurar imediatamente a maternidade. Agora, a ausência dos movimentos fetais, repito, você deve procurar imediatamente a maternidade.